A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 50. Diz assim, Que coisa maravilhosa esse encontro de Bartimeu, cego junto ao caminho de Jericó. E ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando disseram a ele, tem bom ânimo, levanta que ele te chama, ele lançou de si a sua capa. A capa que o identificava como mendigo, cego, ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quero falar de capas hoje. Primeira capa, capa de Bartimeu, que representa a capa do cego, do mendigo. Bartimeu tirou essa capa de cego e mendigo e foi ter com Jesus. Que nós possamos tirar a capa da cegueira nossa, da nossa pobreza, e ir ter com Jesus. Mas Atos, capítulo 12, verso de número 8, nos fala de outra capa. Atos 12, 8, está escrito assim, E disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim, disse mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Aqui é a capa de Pedro. Pedro estava preso. Herodes já tinha matado Tiago e procurava apresentar a Pedro. Mas Pedro foi livre pela ação miraculosa de um anjo do Senhor. E Pedro lançou as costas sobre a capa e seguiu o anjo. Como é bom ter uma capa dessas, a capa de Pedro. Segundo a Timóteo, capítulo 4, última carta de Paulo, a Timóteo, segundo a Timóteo 4, verso 13, Quando vieres, traze a capa que deixei em trode. E essa é a capa de Paulo, em casa de carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. A capa, livros e pergaminhos. Não é conforto para o corpo, o inverno estava chegando, Paulo precisava se cobrir a capa de Paulo, os livros, que é, os livros onde Paulo estudava, e os pergaminhos, que eram as escrituras. Então, temos a capa de Bartimeu, a capa de Pedro, a capa de Paulo. Mas olha que capa bonita, no livro de Esther, capítulo 8, verso de número 15. Esther, 8, 15, nos fala da capa de Mardoqueu, que era a capa do rei, que ele foi honrado grandemente por ter preservado a vida do rei. Diz assim, Então, Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real, azul, celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púlpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Essa é a capa de Mardoqueu, saindo da presença do rei. Porque quando nós chegarmos à presença do rei Jesus, possamos sair com uma veste azul, celeste e branca, olha só, e com uma capa, uma grande coroa de ouro e uma capa. Que seja essa também a nossa premiação, a capa de Mardoqueu. Mas também a Bíblia nos descreve, no livro de 2º reis, acerca da capa de Elias. Essa capa, 2º reis, capítulo 2, diz que Eliseu tomou a capa de Elias, e tomou a capa de Elias, que lhe caíram, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus e Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas por uma banda, e a outra, e Eliseu passou. A capa de Elias. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 27, lemos sobre a capa de Samuel. E virando-se para aí, lhe pegou pela borda da capa e lhe rasgou. Saúl segurou na capa de Samuel, mas rasgou. Temos também, ainda em 1 Samuel, capítulo 18, verso 4, a capa de Jônatas. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi a capa de um rei. Em Josué, capítulo 7, verso 24, lemos acerca da capa de Acã, aquela capa babilônica que Acã tomou, e trouxe, então, essa capa que dá desobediência de Acã, e trouxe maldição sobre si. Então Josué e todos os raios que tomaram Acã, filho de Zerá, a prata e a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, suas ovelhas, e tudo quantia, e levaram no vale, e tomaram a capa também que ele havia tomado. Essa capa que a de Acã, não é? Que capa terrível essa de Acã, que trouxe para ele esse juízo terrível. Também lemos da capa de Noé, quando Noé estava nu. Gênesis 9, 3, seus filhos o cobriram. E, finalmente, a capa de Jesus. Mateus, capítulo de número 27, diz que tomaram a capa de escarlate e colocaram sobre Jesus e escarneceram. Depois tiraram-lhe a capa, Mateus 27, 31, e o levaram para ser crucificado. A capa de Jesus. Dez capas. Capa de Martimeu, de Pedro, de Paulo, de Mardoqueu, de Elias, Samuel, de Jonatas e Acã, de Noé, de Jesus. Maravilha. Acione o nosso canal no YouTube PR Eugênio Piacentini e subscreva PR Eugênio Piacentini e o seu canal da Bíblia.